Finalmente, tens ideia do difícil que é conseguir que o Conselho Fantasma te largue? Muito difícil, mas agora chegou a hora. Hora de quê, Jinx? Agradeço o interesse, Sr. Presidente. Chegou a hora de desapareceras! O quê? Polgar para cima? Tu queres desaparecer? Agora não queres? Tu estás a brincar! A sério? Estás a estragar o meu momento! Uau! Não acredito que o Scratch deixou o manto de Presidente assim! Tão preguiçoso, tão irresponsável! Ok, não surpreende. Eu acredito. Podia acontecer. O poder é meu! Oh! E tem bolsos? Oh! Eu vou divertir-me! Ninguém me vai parar, a hora já chegou E eu agradeço ao Presidente que me inspirou Obrigada! A seguridão há de estar Para onde olhas Sem gatinhos ou gomas e chá de bolhas Há o que em tempos foi, tudo irá voltar Triste vai ser, 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 ser Ao regressar Não há mais chucos Nem abraços E eu de carro vou molhar-vos quando faço Não aguentam Adoro a vossa frustração Só vão ter vontade de espirrar e os pirros não sairão Não acaba o pesadelo que tenho para gostar Vocês vão curvar se aguentar Não! Ou então vão constatar Com miserável e augurosa a vida vai ficar Não fará Triste vai ser E assim o mundo recente vão ver Triste vai ser, 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 ser Ao regressar Continua a divertir-te com a maldição de Molly McGee No Disney Channel